O que é que eu tenho? Tá nervoso? Um pouquinho. É? Primeiro, blind date. Primeiro. Primária que você não seja um doido. Não. Agora vai o papo de elevador. O que você faz? Eu sou dançarina. Eu tive duas namoradas na minha vida. Você era da pista mesmo, então. Eu amo sair. Assim, onde me chamar... Tá indo. Eu só tô indo. E você já namorou? Foi só uma vez. Nesse relacionamento, eu tive uma filha. E agora você cai pra trás, na cadeira. E essa é a parte que a gente tem que chamar o bombeiro. Se você é casar... Casar é uma forma de casar. Quero ter uma pessoa que talvez envelheça comigo. Construir uma família. Você vai ser feliz sozinha? Óbvio. Você aprende a ser feliz sozinha. Eu acho que as pessoas são muito apegadas, assim, em geral, sabe? Que moleque grosso. Você tá me encantando. Essa é a parte difícil pra mim também, acho. Eu gosto de leite assim porque dá vontade de fazer coisas, né? Tipo... Vai desperdiçar uma noite dessa. Aproveitar e fazer acontecer, sabe? Será que deu um match? Tchau. 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 Tchau.